É um mod clean e isso vocês sabem quando estão a olhar para um mod vendo este... Olá pessoal, aqui é o Mogues e bem-vindos a mais um vídeo sobre o Ark. Hoje vamos falar de uma coisa completamente diferente dos outros vídeos que temos visto na série, que é mods. Muito pessoal tem perguntado que mods usamos, o que gostamos mais, quais é que recomendamos. Por isso decidimos começar a fazer uns pequenos vídeos sobre os principais mods que nós usamos. Hoje vamos tratar do primeiro dessa série de vídeos, que é o Vacuum Sorter, que vai na versão 1.22. É um mod clean e isso vocês sabem quando estão a olhar para um mod vendo este símbolo de uma peça de puzzle verde, quer dizer que é um mod que se pode juntar com outros mods, não interfere com nada nem com nenhum. Este mod é um mod muito, muito leve, não tem quase impacto nenhum na performance do vosso jogo ou do vosso servidor. Portanto, vão à Steam, procurem Vacuum Sorter V1.22 ou provavelmente pela altura que estão a ver este vídeo em uma versão mais recente e façam a instalação do mod. E o que é que o mod faz? Este mod é um mod de tornar a vida mais simples. É um mod muito simples, mas que nos ajuda imenso no dia-a-dia de jogar arco. Reparem que este mod só introduz aquela esfera em duas versões. Apesar de ter um aspecto tech e elétrico, é uma esfera que não necessita de eletricidade, nem necessita de nenhum nível avançado, nem de ter tech, nem nada disso. É uma coisa mesmo muito simples e muito fácil de fazer craft. E a maneira que isto funciona e o tipo de utilização que normalmente se dá é este. Vocês vêm da vossa voltinha, têm o dinossauro cheio de recursos, foram minar, foram caçar, o que é que seja. E na vossa chegada à casa temos sempre este stress, temos de arrumar tudo. Andar a correr entre o dinossauro e as caixas que temos dentro de casa, para ficar tudo guardado num sítio certo. Depois deste mod retira essa tarefa aborrecida. Reparem que eu tenho aqui estes recursos todos e vou passar aqui nesta bolha. E olhem para o lado esquerdo. Viram? Vários recursos foram removidos. Todos os recursos que não eram comida saíram do inventário. Depois vimos este efeito com este sonzinho. Se eu agora passar ali na outra bolha, que é a vermelha, reparem que todos os recursos que são ligados à comida foram retirados também e vamos ter outra vez o efeitozinho. Então, para onde é que eles foram? Não estão comigo, não estão com o dinossauro. Será que estão aqui? Isto tem um inventário. Sim, há aqui um deles. Está aqui o metal, mas os outros desapareceram. Vamos ver as caixas. Tenho aqui uma caixa para onde veio parar o tato e a fibra. Tenho aqui outra para onde veio parar o chitim. Aqui ficou arrumado as peles. Este não tem nada. No frigorífico ficaram as comidas. Aqui, o que é que sobrou? Sobrou estas bagas, as timberis. Então, como é que isto funciona e o que é que isto faz? O que este item faz é agarrem tudo o que está no dinossauro. E atenção, só se estiver no dinossauro. Se estiver convosco, podem entrar na bolha. Não há problema, não vos vai tirar as coisas do vosso inventário. Quando um dinossauro vosso entra na zona da bolha, tudo o que seja recursos, quando está configurado na opção de recursos, que é esta bola azul, ou tudo o que seja ligado a comidas, quando está configurado para comida, fica com a bola vermelha, é retirado o dinossauro e vai para dentro deste inventário. Este inventário, onde, por sinal, nós também podemos pôr coisas manualmente. E depois ele vai à procura de caixas, ou seja, de qualquer item que tenha inventário, e vai ver se existe lá algum item igual ao que ele tem aqui no inventário dele. E se houver, ele transfere para lá. A distância disto é consideravelmente grande. Vocês podem ver ligando o show range. Estão a ver esta esfera. Isto é a opção por defeito. Se mudarmos para large, como vêem, é uma esfera enorme, é uma área grande. E com isso, vamos desligar aqui o range. O que isto quer dizer é que todas as estruturas que têm o inventário, que estão dentro desta bola, desde que corretamente configuradas, ele vai tentar pôr lá coisas, se existirem. Como é que o vacuum sorter sabe que deve pôr nesta, nesta ou nesta caixa? A primeira regra é o nome da caixa. Se repararem, aqui embaixo, a verde, tem caixa sorte. Eu dei o nome a esta caixa. Esta chamei-lhe outra caixa sorte. Esta chamei-lhe pequena traço sorte. E o frigorífico chamei-lhe frigue sorte. Sorte é a palavra-chave. Só estruturas que o nome acaba em espaço sorte, S-O-R-T, é que o vacuum sorter vai tentar usar para pôr coisas. E depois, como é que ele sabe o que pôr aonde? Bem, ele sabe se o item existir. Por exemplo, se eu tirar daqui a fibra toda e o tato e meter lá um tato. Se eu agora agarrar e for pôr aqui no sorter, e neste caso estou a pôr o manual e estou a fazer sort items, reparem que a fibra ficou toda e o tato desapareceu. Porquê? Porque esta caixa que tem o nome caixa sorte, lá está, o nome da caixa tem de terminar em espaço sorte, tinha cá um item de tato, então o vacuum sorter sabe que o tato é para pôr nesta caixa. Se eu agora for aqui buscar um destes, por exemplo, um item destes e um item destes e meter nesta caixa aqui, um nesta e outro nesta e agora disser a ele para fazer sorte outra vez, o que vai acontecer é, aqui já não está nada, aqui está toda a fibra e aqui está todo o metal. E vocês percebem a ideia? Isto funciona com frigoríficos, há alguns items que não funcionam, por exemplo, com o refining force ou com o preserveer bean. Porquê? Porque estes não permitem-me dar o nome. Estes items, a não ser que tenham algum modo como a variação destes items, estes items não permitem-me dar o nome. Portanto, como não conseguimos pôr espaço sorte no fim do nome, o vacuum sorter nunca vai conseguir encontrar aquele inventário e vai ignorá-lo e por isso não vai conseguir pôr lá nada. Não há limite de destinos para este modo, portanto, vocês podem ter 50 caixas com 50 mil coisas lá dentro. Ele vai, desde que esteja dentro da área de atuação do range, ele vai procurar e vai lá meter as coisas e uma boa prática é, vocês passam aqui, de vez em quando dão aqui uma olhadinha, se tem aqui items que não foram distribuídos, é porque ele não sabe onde os pôr, quer dizer, que agarram num item e têm de escolher uma das vossas caixas, pôr lá um, e depois ele já distribui o resto. A diferença é entre o azul, como vos comentei ao início, este é recurso, isto mudam aqui, collect type resource, passa a vermelho, collect type food, portanto, necessitam de dois, ele trata de maneira diferente. Aqui, quando é food, vocês podem ainda escolher os tipos de comida que ele retira, por exemplo, se houver um determinado item que vocês têm sempre no dinossauro, perdão, e não querem que seja retirado, excluem aqui, por exemplo, não querem que as seeds passem para lá, vocês podem sempre depois pôr as seeds aqui dentro à mão, e ele distribui na mesma, e as outras opções são o sort items, que podem fazer ali, podem carregar aqui em E, ou entrando no inventário dele, podem fazer aqui no botão central, tem o automatic sort on, isto quer dizer que ele, ao fim de uns segundos, de receber items novos, vai distribuí-los, se vocês desligarem esta opção, ele recebe os items na mesma, sempre que a bolha esteja ligada, mas só os distribui quando vocês fizerem essa ordem manualmente, feeding trout, é assim, ele distribui para feeding trout ou não, o range já vimos, e a bolha, se desligarem a bolha, ele continua a funcionar, se meterem items cá dentro, mas, se passarem aqui com o vosso dinossauro, ele já não retira os items lá de dentro, portanto, no seu funcionamento normal, tem a bolha ligada, está configurado, tem as vossas caixas com os items distribuídos, e com o nome da caixa, acabar em espaço sorte, se são letras moísse, que os homens não se quiser é relevante, desde que esteja espaço sorte no fim, sempre no fim, só funciona dessa maneira, e com isto vocês chegam à base, com os dinossauros carregadíssimos de material, passam na bolha, e tudo é arrumado, este para mim é um daqueles, modos top, porque não tem impacto nenhum na performance, e torna a nossa vida extremamente mais fácil, e podemos dedicar mais tempo no jogo, àquelas coisas realmente interessantes, em vez de andarmos para ali, meia hora a carregar items, entre os dinossauros e a nossa casa, portanto, espero que gostem, deixem os vossos comentários, se gostam da ideia, de começarmos a cobrir alguns modos ou não, e na área de discussões do canal, também podem dar sugestões, para modos específicos, que queiram que nós demos uma olhadela, e como sempre, um like, um subscribe, e uns comentários no vídeo, são sempre muito apreciados, até ao próximo vídeo, joguem imenso, divirtam-se bastante, um abraço, até à próxima.